o patrão qual o preço dos baculhinhos aí meu patrão o preço de quanto a 280 vai escolher pessoal aqui a 280 reais na média de quantos quilos 16 a 17 quilos valeu meu patrão obrigado boas vendas viu opa bom dia esses bagulhinhos estão preço de quanto hoje a 200 né aí pessoal a 200 aí olha o lado aí o peru valeu obrigado boas vendas aí viu liga aí esses porco seu tá ganhando aí é do rapaz né olha meu patrão tá na média de quanto ali o preço aí a 350 começa a 300 aí isso a partir de 300 aí a partir de 300 é isso qual o preço mais alto aí 450 né isso valeu patrão obrigado boas vendas viu olha aí pessoal os baculhinhos do chequeiro olha estão ali comendo um xerenzinho ó meu patrão tá média de quanto aí o preço aí a 190 né ó pessoal esse aí dos baculhinhos a 190 o preço aqui dos baculhinhos nossa amiga aqui o preço de quanto hoje aqui meu patrão 180 acima 180 acima aqui né valeu valeu meu patrão obrigado aí boas vendas viu aqui pessoal olha o outro de luxo aqui pessoal olha olha os a gente o Passa o preço aí. Meu patrão, tá a partir de quanto hoje aqui? A doze. A doze, pessoal. Na balança aqui. A doze reais, ó. Doze reais. Valeu, minha joia. Obrigado, viu? E aí, pessoal, tem aqui os currões de alvenaria aqui. Sou, né? Um suíno aqui, mas o proprietário não tá aqui. Mas aqui, mais um currão aqui. O amigo tá por aqui, né? Bora, meu patrão. Tudo bem? Como é que tá as coisas? Tudo na paz de Deus? Só o ouro. Só o milho da pipoca, né? É, o milho da pipoca. Na paz de Deus, graças a Deus. Hoje tá preço de quanto hoje aqui na balança? Doze quanto. A doze, né? Isso. Olha, pessoal. A doze reais aqui na balança. Agora eu fiz só o ouro. Só o milho, hein? É, milho. Ó, que lixo aqui, ó, pessoal. E o contato seu é aquele que tá ali na parede, né? Ó, pessoal, aquele lá, ó. Nove, 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 zero, zero, oitenta e sete, trinta e dois, viu? Fala com quem, hein? Valdo Chalegue. Valdo? Valdo Chalegue. Isso. Valdo Chalegue. Isso, valeu, patrão. Boa sorte, viu? Boas vendas aí. Pessoal, tem uma balança aqui, ó. É, puxando pra cá e já... Tando na balança aí pra pesar. Pessoal, olha, tem esse coxa aqui, olha. Vê aí. Olha a madeira, vistei. Nunca tinha visto, não, desse coxa. Porteiras, né? Não tô entendendo como é que esse coxa funciona, né? Esse coxa lá no saleiro. No saleiro? Você fura um buraco, um buraco, bota 50 centímetros do chão. Certo. Contra o vento e este sal. Este sal, né? Olha. Aí, pessoal. Não sabia, não. Sete travas. Tem as porteiras aí. Tem mais produtos pra mostrar, seu sinaldo? Tem cancela. Cancela, né? Nesse caras de metro, sete travas. Sete travas aí, ó. É, nas caras de metro. Tem uma circular pra vender. Olha. Pra vender também, viu, pessoal? Tá vendo? É isso aí. Só esses aqui, né? Contato. Cancela aí. 9,5 e 7,5 e 6. 8,9 e 8. É. Sinaldo, viu, pessoal? E essas porteiras também, olha. Tudo dele. Valeu, sinaldo. Obrigado. Bom dia. E vamos lá. E aqui, pessoal, os produtos do seu Laércio, viu? Tá vendo, olha. Muito frequentado. Vê o seu Laércio? Tá vendo, olha. Olha os produtos que ele tem, pessoal, olha. Chapéu, isso aí. Todo tipo de chapéu, de boné, olha. Produtos de montaria, de couro. Olha, tá vendo? Muitos acessórios ele tem. Sei lá, esse quanto é o chapéu? Tá perguntando? Aqui lá é 20 reais. Isso aí. O outro é 10. Vê aí, pessoal. Olha, bem mais produtos aí, olha. Tá vendo? Olha, tem cinto, tem bolsa, olha. O docinho ali pra feira, certo? Olha aí. Esse é o Laércio, viu, pessoal? Ele tem um ponto lá em Apogás, já em Gazinha também. Vamos lá. Os clientes experimentando aí, olha. Tá vendo? Com qualidade, viu? Vou me procurado, viu? Vai dar um negócio pior, mas não é mesmo. Ah, foi isso. Estamos por aqui, pessoal. Olha, quarta-feira, terminando de vender o queijo. Terminando de vender o queijo. Queijo de manteiga caseiro, puro. Tem aqui, olha. Vamos chegar cedo, porque acaba cedo, viu? Tá terminando, 44 reais por quilo. Tem muito a manteiga de gás. Ainda bem, 20 reais por hora de finalzinha. O queijo de quadro já acabou, o tocho já acabou. O negócio tá terminando pra ir embora, viu? Nos quarta-feira estamos aqui. A minha esposa fica lá na Filipe da Fuga. O que você sabe, também é com a rata engaseira. Também quero convidar você aí em cima das redes sociais. No YouTube, Fazenda JS de Alves Ferreira. Você vai vir lá com manejo, criando raca aqui no sertão. Um abraço pra tudo, viu? É isso aí, vamos lá. Olha aí, pessoal. O que é que tem pra hoje? Isso aqui na banca do Hugo. Olha aí, ó. Tem acessórios de montaria. Chapéu tradicional do vaqueiro, certo? Tem botas aí de salado de pneu, certo? Que duram a eternidade. Não acaba nunca, certo? Tem o gilão ali dos vaqueiros, olha. Tem selas, tem arreios, chocalhos aí também tem, pessoal. Uma infinidade aí de acessórios aí pro gado, né? Os equinos aí, os cavalos, certo? Olha aí, selas, ok? Tem aquele cestinho, né, pessoal? Feito de corda. Olha aí, ó. Chapéu tradicional do vaqueiro, ó. Bem trabalhado, certo? E é isso aí. Muita coisa aí. Caso queira aí tirar alguma dúvida, é só ligar pro Hugo. Contato? É isso aí, valeu, beleza? E vamos lá, pessoal. Com o mesmo contato, você, ó, procura esses coxos aí, ó. Feito de tambor também, olha. Tem mais chocalhos aqui, chapéu de palha. Mais produtos aí em couro, certo? E tem essa carroça aí, olha. Essa carroça custa R$ 1.500, pessoal. Tá vendo? Novinha aí, olha. Olha, por baixo, toda parafusada. Beleza? Olha aqui, ó. Certo? Recente feita, como vocês estão vendo, a madeira super nova. Beleza? E vamos lá, pessoal. Pessoal, um carro de boi aqui, ó. Beleza? Olha aí. Contato, caso você se interesse aí por esse carro, pessoal. É 9995-1026, ok? Olha aí. Topado, né? E vamos lá. Mesmo contato, você pode comprar também, pessoal. Essa carroça, viu? Olha aí, ó. Beleza? Boa, viu? Boa, viu? Vamos lá. Porteiras ali, ó. Tem outro carro ali. Tem dois carros aqui, olha. 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 Vê aí. Olha. Certo? De novo, pessoal. Vê aí. As madeiras ainda estão aqui, ó. Certo? Olha. Embaixo. Certo? É isso aí. E o contato eu já falei pra vocês, mas vou repetir. Beleza? É 87, pessoal. 9995-1026, ok? Vamos lá. Pessoal, adivinha quem tá de volta aqui na Feira do Gado. Tcharam! E aí, Romildo? Bom dia, galera. Tô de volta, graças a Deus. Estou aqui novamente. Hoje eu estou com o capim bufo, galera. Capim bufo todo bem sequinho, todo tubiloela. A galera que conhece aqui, o capim da região mesmo. Capim excelente. Bem sequinho e germinador demais. Beleza? Tá 30 reais o quilo aqui, Genesi. Dependendo de qual cidade aí a quantidade a gente faz entrega. Um raio de 400, 500 quilômetros pra cá, a gente vê o que pode se fazer. Dependendo da quantidade, a gente faz a entrega, beleza? Também tem os nelórios pintados pra reprodutor. Tem três reprodutores e uma novilha. Tem um casal, no caso, mais dois sobrando. Tem um lote de bezeu lá, 1870, um garrote nelórico. Compre, primeiro de qualidade. Tem outro lote lá com 33 garras. Entre eles aí tem 13 vacas, 2 boias, 6 novilhas. Uma garroteira por meio. Pra vender com preço também, 1850. Tem três juntas de garrote nelórico branco. Filho de boi puro, mas sem resíduos. O cara que quer fazer o meu produtor também, primeiro de qualidade. Vou deixar o número pra contato, 87-DDD-99937-5861. Dá um toque aí no WhatsApp que a gente vai esclarecendo. Qualquer dúvida que o cliente tiver em relação a cada coisa. A cimento de capimburgo. Se o cara tiver interesse aí, a gente vai esclarecendo, beleza? É isso aí. Um forte abraço aí, meu irmão. Bom trabalho, muito obrigado aí, viu? Mais horas. Meu. É isso aí, pessoal. Curta, compartilhe. Vamos lá. E aqui, pessoal, é... Fica aí mais bancas, né? De acessórios, estacionamento. Tem vários restaurantes pousados aí. Um dos vaqueiros dorme, né? Oi, Jesse. Opa, tudo bom? Bom dia, meu padrão. Pode falar. Como é que tá as coisas? Tá bom, né? Eu tô ótimo. Tô mais na luta, graças a Deus. Ficando os carros aí, dando um talento. Quero mandar um abraço aí pra meu amigo Pedro. Ele tá fazendo falta aí na feira. Todo mundo é procurando por ele lá aí. Com certeza, tá fazendo falta. Se o papel é gente boa, marca a presença, né? É isso aí. Quero mandar uma luta também lá pro meu pai lá em Itavares, no Cidpebra. Chico Preto, pra meu irmão Fesinaldo, meu irmão Fábio. Pra minha mãe Cidra, minha esposa Jaciana. Meu filho Arthur Miguel. Nosso amigo João do Pastel lá. Pessoal lá de Pichaba. Todos os meus clientes aí, meus amigos. Pessoal aí do canal. Pra fortalecer o canal aí dos meninos. Clicar no link aí. Deixar o joinha. Se inscrever. Que só tem a ajudar mais o canal. Ajudar a feira. Porque tem muita gente lá vendo no vento. Lá em casa. Não vendo na feira. Mas em casa aí vento. Aí cai ali no telefone tudo. E ajuda mais. Muita gente não pode vir pra feira. Principalmente nesse tempo de um rosto. É um carroça. Aí vê ali o preço no canal. Vê tudo ali certinho. Aí fica melhor. Tudo de bom. Deus abençoe. Quer deixar o contato não? Deixa o contato aí. É 83996-22024. Ok. Sua simplificação está vaga. Valeu, amigo. Um abraço. Tudo de bom. Deus abençoe. Tá, bem. Obrigado. É isso aí, pessoal. Como eu estava falando. São vários restaurantes. Pousada. Onde o pessoal dorme. Toma café da manhã. Almoço. Enfim, pessoal. E vamos lá.